Abertura Boa tarde e seja bem-vindo às notícias a esta hora. O número de mortos devido ao ciclone e dai na zona centro do país subiu para 598. A cidade da Beira é que registra o maior número de mortos. As buscas feitas pelo INGC e outras entidades continuam. Esta é uma matéria que vamos desenvolver nos próximos blocos noticiosos. Para já, os casos de cólera na Beira tendem a subir e oito pessoas já moraram. O presidente do Conselho Autárquico daquela cidade pede a todos os munícipes a se precaverem. Dados estatísticos anunciados pelo Edil Davis e Mango na manhã deste domingo dão conta que na cidade da Beira cerca de 23.822 casas foram danificadas e 63.506 ficaram sem teto. Tivemos a oportunidade com os nossos próprios olhos palpar ao promenor os estragos que foram feitos na nossa cidade e olhávamos para os mais de 100 anos da construção da cidade e dizíamos que vai levar muito tempo para reconstruir a cidade. Anunciamos que mais de 23.000 casas ficaram destruídas e há a volta de mais de 62.000 casas que têm problema de coberturas. Quando essa destruída algumas são parcialmente, algumas são propais e também temos hospitais que foram destruídos, escolas que foram destruídas e nós temos este banco de dados que podemos partilhar com a empresa porque é importante que haja banco de dados. Vamos partilhar também com a INGC, vamos partilhar também com as reações humanitárias que estão aqui. Face à tamanha devastação, 61 óbitos foram registrados devido à ação direta do ciclone Idae. Nós temos informações claras que vivemos com a população e quem vive com a população sabe quando o vizinho morre e em que circunstâncias esse vizinho morre. Portanto, os nossos olhos viveram esses momentos dramáticos de perca de vidas. Só no ato do ciclone, de uma forma direta, perdemos aqui na cidade 61 pessoas. São vidas humanas que se foram devido à ação direta do ciclone. É natural, poderá haver mais pessoas em consequências a posterior vir a perder a vida. Devido à imundície e gente à mistura, a cidade da Beira está a viver outro drama, a eclosão da cólera. Até na tarde do último sábado, oito óbitos foram registrados. A nossa cidade recebeu muita gente vindo dos distritos. Para além das pessoas evacuadas, existiram pessoas que por si só entenderam vir à cidade da Beira, tendo em conta as condições precárias que estão nos distritos, como o primeiro lugar salvo, o primeiro lugar de vida ou o primeiro lugar de melhoria ou procura de condições para sobrevivência. E essa imigração de pessoas traz consigo também alguns hábitos. Eis a razão que na nossa cidade se registram casos de cólera por causa dessa mistura de imundície, de pessoas a virem de fora e naturalmente, infelizmente, anunciamos óbitos na nossa cidade. Nós queremos, estamos preocupados porque há focos de mosquitos, o que é normal nesta época após cadastro. Queremos negociar e sensibilizar a ajuda internacional que está aqui, porque temos que criar condições para combater eventuais epidemias, quer de areitas, quer de cólera, quer de malária, e por isso a projeção na nossa cidade. Para nós é uma necessidade imediata, uma necessidade urgente, para evitarmos mais perca de vidas. Simango disse ter iniciado o apoio direto às famílias afetadas, doando uma cesta básica como forma de reiniciar a vida. O Conselho Cristão de Zimbik doou ontem utensílios domésticos, roupas e alimentos para apoiar as vítimas do IDAI a reerguerem-se após o ciclone. Dezenas de sacos de roupas, açúcar, arroz, farinha de milho, utensílios de cozinha, entre outros, sem quantificações, são mais donativos prestes a chegar às vítimas do IDAI na região centro do país. Os produtos são resultado da solidariedade do Conselho Cristão de Moçambique, que entregou ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, mesmo sem presença de nenhum representante legal desta entidade, responsável por canalizar ajuda para os mais necessitados. Há muitos fardos de roupa que estão aqui e produtos alimentares como arroz, açúcar, farinhas, sabão, que são produtos de higiene e outros, mesmo panelas, bacias, trouxeram. Então, os crentes deram tudo aquilo que conseguiram juntar. Desconhecendo a quantidade do donativo, a presidente do Conselho Cristão, Felicidade Xerinda, explicou que a preocupação não é a quantidade, mas sim a ajuda. Não temos essa possibilidade de conhecer, porque trouxeram em sacos, plásticos e tudo, e nós então conseguimos fazer a reciclagem e separar a roupa em espécies, e não temos balança para medir. Mas o que nos agrada a nós é saber que demos uma mão. Agora, quanto é que demos, quanto é que não demos, para nós não é tão importante. O importante é saber que nós participamos. O Conselho Cristão apelou mais apoio às vítimas do IDAI e prometeu dar continuidade a ações de sensibilização dos cristãos em todo o país. A passagem de uma frente fria no canal de Moçambique propiciou a baixa de temperaturas que rondam entre os 23 e os 25 graus esta terça-feira na cidade de Maputo. Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia diz que as baixas temperaturas são passageiras, pois amanhã o tempo vai alterar. Pela primeira vez este ano, os termômetros atingiram esta terça-feira temperaturas ligeiramente baixas ao nível da zona sul do país, com um particular destaque para a cidade de Maputo, onde as mesmas rondam entre os 23 aos 25 graus centígrados. Esta situação, de acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, André Inhantumbo, ficou a dever-se à passagem de uma frente fria ao nível do canal de Moçambique. O que está a acontecer não é nada demais do que a passagem de um sistema de altas pressões, ou seja, uma frente fria fraca. Então, essa frente fria está acompanhada com chuvas fracas dispersas e isto é uma passagem normal. Estamos numa fase de mudança do tempo quente para o tempo frio. Então, nesse período do mês, entre março e abril, vamos ter sempre dias com temperaturas que vão variar nessas condições. No entanto, estas baixas temperaturas são passageiras, uma vez que, a partir de amanhã, quarta-feira, os termômetros voltarão a atingir temperaturas que rondam entre os 29 aos 30 graus centígrados. Neste momento, as temperaturas estão a andar nos 22, 24 graus, mas esperamos uma ligeira subida durante o dia 2 e amanhã vamos voltar a ter tempo quente para a zona sul. O Instituto Nacional de Meteorologia garante ter chegado ao fim à época dos ciclones em Moçambique. Tendo em vista impulsionar a prática da agricultura e, consequentemente, a produção de alimentos, o município de Xeixai, em parceria com o regadio do Baixo Limpopo, uniram-se para limpar mil metros de valas de irrigação ao longo do regadio do Baixo Limpopo. A limpeza e a reabilitação das valas de irrigação dos campos agrícolas da Cintura Verde de Inhamissa, na cidade de Xeixai, vai beneficiar a 2.223 camponeses que produzem numa área de 1.774 hectares. Camponeses abordados pela nossa reportagem foram nães em afirmar que o gesto é de extrema importância, pois as valas limpas irão proporcionar umidade aos campos e propiciarem a produção de alimentos. É bem-vinda esta iniciativa, pois quando as valas estiverem limpas, a água circula e irriga os campos e, desta forma, conseguimos produzir alimentos. Pedimos que se faça entender que, caso alguém queira produzir, primeiro deve limpar as valas em rigor da sua parcela. Para o presidente do Conselho Autárquico de Xeixai, Emílio Xavier, com a limpeza e reabilitação das vias de acesso que escovam a produção, estão minimizados os problemas que os camponeses desta baixa enfrentam. Para além da limpeza de 1.400 metros destas duas valas, foi feita a manutenção desta estrada terraplanada que serve de via para o transporte das populações e da carga proveniente das machambas e que estavam em condições bastante degradadas. Assim, achamos que aliviamos uma parte dos problemas, mas continuamos com outras valas por assistir. As valas de irrigação são de extrema importância para a atividade agrícola nesta baixa, por isso, deve haver uma limpeza constante das mesmas, afirmou Emílio Xavier. Estas valas, como dizia, são de capital importância, primeiro para escoar as águas no tempo das chuvas, mas também para permitir a irrigação dos campos. Este parcelamento, quando chove, e em condições das valas de drenagem assoreadas, as águas inundam os campos com muita facilidade. Devido à deficiente limpeza das valas de drenagem e outras razões, a Baixa de Inhamissa deixou de ser o importante produtor de arroz que abastecia a cidade de Cheixai e não só. O partido de Renamo diz que a decisão do governo de adiar o processo de recenseamento eleitoral por apenas 15 dias não é eficaz. A Arnamo propõe que se adie por 45 dias, de modo a que as famílias tenham tempo para se reerguer do ciclone Idai. O governo adiou na última terça-feira o processo de recenseamento eleitoral que devia acontecer entre 1 de abril e 15 de maio próximo, devido à situação calamitosa no centro do país, resultante da passagem do ciclone Idai. Por via disso, Renamo, o maior partido da oposição em Moçambique, convocou esta segunda-feira uma conferência de imprensa para reagir o referido adiamento de 15 dias. A Predis considera que o governo está a condenar as populações que precisam se refazer do drama e que também necessitam de estar em zonas seguras para garantir que não haja exclusão de nenhum cidadão. O Conselho de Ministros, ao adiar 15 dias apenas para o início do recenseamento eleitoral, está a condenar a essas populações a não se recensear e, consequentemente, a impedir o exercício de seu direito consagrado no artigo 73 da Constituição da República de Moçambique. 15 dias é um tempo muito curto e ilusório para as populações reerguerem as suas vidas. Deste mundo, entendemos ser salutar que o recenseamento eleitoral seja adiado por 45 dias, pelo menos, para permitir o recenseamento, peço desculpas, para permitir o reassentamento, o que permitiria o mapeamento seguro dos postos de recenseamento eleitoral. O partido Renamo diz ainda que esta é uma situação prepositada por parte do governo pelo fato de as zonas afetadas serem de domínio da Predis. Esta forma precipitada do governo de, em tão pouco espaço de tempo, se esquecer do sofrimento, da dor, do luto, que habita muitos moçambicanos, só pode ter um objetivo. Desencorajados os moçambicanos de participarem ativamente nas eleições de 15 de outubro, o que será a penalização desta região por apoiar massivamente a Renamo. Pretende-se eliminar a concorrência democrática nesta região. Por isso, a Renamo apela em nome da inclusão que o Conselho de Ministros reconsidere a decisão dos 15 dias de adiamento do recenseamento eleitoral para o 45. Momento para um prevíssimo intervalo no Jornal das 13. Não sei daí, nós voltamos dentro de instantes com a qualidade internacional. Até já. Seja bem-vindo à segunda parte do Jornal das 13. Voltamos com a qualidade internacional. O Parlamento Britânico voltou esta segunda-feira a avalhar o consenso. Rejeitou as quatro propostas apresentadas. A votação é, com isso, mantém-se o processo de saída da União Europeia encalhado em Londres. A Casa dos Commons debateu ao longo da tarde e votou ao início da noite, ficando desta vez muito perto de aprovar a primeira moção do Bolenti, identificado pela letra C, e que foi apresentada pelo conservador Ken Clark, na qual era proposta a permanência britânica numa União Aduaneira Especial. Foi reprovada por três votos. A segunda proposta, antevia a permanência britânica no mercado comum, foi apresentada por um conservador, mas também acabou rejeitada, com uma diferença de 19 votos. O ministro britânico para o Brexit pediu a palavra no final do anúncio dos resultados e apelou a uma nova votação do acordo de Theresa May com a União Europeia, já chumbado três vezes. A votação de Theresa May ficou ainda expressa no abandono da bancada da primeira-ministra, anunciado por Nick Bowles. O Partido da Justiça e Desenvolvimento AKP do presidente turco Recep Tayyip Edorgan sofreu pesadas derrotas nas eleições municipais, após o apuramento da contagem dos votos, na última segunda-feira, o AKP perdeu Ankara e Istambul, os dois principais centros do país que controlava há 25 anos. Os resultados da oposição nas eleições autárquicas são o revés para o presidente turco. O principal partido da oposição, o CHP, ganhou a Câmara Municipal de Ankara e reivindica também a vitória em Istambul. Duas cidades controladas pelo partido do presidente Recep Tayyip Erdogan, há duas décadas. Os dois partidos sabiam que estas eleições seriam bastante disputadas devido a preocupações graves, nomeadamente, acerca da economia do país. Algumas pessoas, leais ao presidente turco, consideravam estas eleições uma questão de sobrevivência. Com o país a atravessar uma crise econômica, pautada pela inflação e pelo desemprego, o partido de Erdogan tremeu nestas eleições. Nassi Ozil, empregado no café, disse que a subida da inflação está a afetar a sua família. A moeda turca caiu 30% no ano passado, depois de Erdogan se ter envolvido numa crise diplomática com os Estados Unidos. Os preços e o desemprego estão a subir. Com a atualidade internacional, colocamos o ponto final nesta edição do Jornal das 13. Obrigado pela preferência, voltamos a ver-nos amanhã, quando for pontualmente uma da tarde. Já sabe, as notícias estão em permanência da TIM, através do programa TIM Notícias. Pode ver também esta e outra edição do Jornal das 13, através da página do YouTube da Televisão Independente de Moçambique. É só ir ao YouTube no motor de busca, escrever Tim Traço TV Espaço Televisão. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho